Ratinho abre o jogo sobre desavença com Gugu Liberato. Essa é a notícia que eu venho trazer para vocês. Fica comigo até o final, eu vou te contar todos os detalhes. Antes, eu só peço para que você deixe o like nesse vídeo. Deixando o like, esse vídeo vai para mais pessoas. E se for novo por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que eu trago. O apresentador Ratinho contou detalhes sobre o período de conflito que viveu com Gugu Liberato, que faleceu em 2019. Em entrevista recente, o apresentador afirmou que o colega de profissão havia roubado dois de seus personagens da época. O apresentador disse que não estavam brigados, mas estava chateado porque ele tinha roubado o ET e o Rodolfo dele. Ratinho disse, ele comprou, ofereceu um salário melhor e eu nunca assegurei ninguém. Nunca me atrevi a segurar ninguém para trabalhar comigo. O comunicador ainda confessou que ficou bem chateado na época com a situação, mas não guardou mágoas de Gugu. Ele disse, fiquei chateado porque gostava dos dois, ET e Rodolfo, mas toquei minha vida. Nada mudou, tranquilo. Ratinho foi alvo de outra polêmica essa semana. Ele se exaltou durante a comemoração do nível de audiência do programa dele na noite desta quarta-feira, dia 2 de agosto. O apresentador fez um desabafo sobre a disputa de liderança com a Rede Globo e aproveitou para xingar a emissora dos Marinhos. Durante a comemoração em seu programa, ele disse, faz 26 anos que nós somos segundo lugar de audiência. Sim, já são 26 anos. A gente só perde mesmo para aquela f*** da Globo, afirmou ele, deixando os convidados surpresos com a atitude. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa desavença entre Ratinho e Gugu? E também me diz aí o que você acha dessa comemoração de Ratinho xingando a Rede Globo. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos.